e fala rapaziada Paulo César na área para mais um vídeo bom rapaziada no vídeo de hoje queria compartilhar com vocês aqui uma experiência aqui que eu tive com o Vectra né que eu tinha comentado com vocês galera que ele tava com uma falha bem complicada de achar e não acendi a luz da injeção e eu cheguei a suspeitar de falha elétrica alguma falha na elétrica o carro tem mais de 20 anos é normal o fio ressecar e perder a condutividade etc né e tava bem complicado galera marcha lenta irregular o carro falhando tava quadrado para andar não desenvolvia e eu já tinha trocado uma série de coisas né bobina nova cabo de vela vela nova sensor de rotação novo atuador da marcha lenta novo é uma série de sensores eu troquei aí sensor temperatura novo os bicos injetores novos ó tá troquei os quatro bico novo botei novo troquei a um chicote dos bicos fiz a fiação toda nova aqui ó ainda não passei o conduíte mas fiz a fiação toda nova tanto do do dos bicos injetores quanto do do sensor de rotação chicote sensor de rotação novo também porque o chicote original que cruzava aqui em cima galera aquele do cruza no ventre aí 2.0 2.2 tava sem as trava e aquilo podia ocasionar uma falha na nos bicos injetores né então fiz toda a fiação nova aqui e basicamente o problema persistia e a gente não quer acreditar né porque o que acontece galera a gente procura e como eu tava procurando 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 o efeito não achava eu não suspeitava do até suspeitava na verdade do do regulador de pressão rapaziada só que o regulador de pressão que tava nele é novo era novo não falhava não 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 jogava gasolina pela 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 sucção de ar aqui tá e aí a mangueirinha que tava nele era essa aqui original do vectra mesmo e aí você não quer acreditar né cara pô mas o sensor mas o regulador de pressão é novo né aí você não você não vai suspeitar de uma peça nova que você colocou há pouco tempo no carro né galera eu pensei não mas eu já troquei tudo vou vou trocar esse regulador de pressão aí vou melhorar a linha de a linha de de sucção de ar tanto essa mangueira aqui quanto essa de baixo aqui ó né que sai do pega aqui embaixo do do TBI galera essas duas mangueiras aqui ó tá vendo aqui ó tem essa mangueirinha preta aqui entra ali embaixo na na mangueirinha de baixo e essa aqui é a mangueirinha de cima ó então você não quer acreditar né que tem uma entrada falsa de ar nessa mangueira original sem furo nenhum sem nenhum rasgo nada você não quer acreditar né cara mas eu pensei não mas eu já não acende a luz da injeção carro não acende a luz da injeção ou é um problema elétrico ou eu tenho uma entrada falsa de ar o regulador de pressão não tá não tá trabalhando como é para trabalhar mesmo ele sendo novo eu pensei eu vou trocar esse regulador de pressão e aí galera troquei o regulador de pressão tá botei um da LP melhorei a linha de sucção de ar aqui troquei a mangueira botei uma mangueira que entrou justa lá entrou bem justinha tá melhorei essa entrada de ar aqui e acredita em rapaziada o carro ficou bom cara pensa bem cara jogava desengripante aqui ó nas pontas da mangueira aqui 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 e nada de dar de dar entrada falsa de ar nessa mangueira aqui ó só que eu vi que ela tava um pouco folgada na entrada do regulador e na entrada da do tbi lá embaixo rapaziada do céu pensa numa dor de cabeça cara carro quadrado não desenvolvia e nada e nada e nada e nada então a gente tinha dois defeitos isso aí entrada uma mínima entrada falsa de ar tá que eu já percebi que esses motores aqui não aceitam entrada falsa de ar a injeção de desse carro do vector em si astra zafira essa injeção esse tipo de motor essa motorização não aceita entrada falsa de ar de jeito nenhum a injeção fica louca cá a lenta tava quadrado carro não desenvolvia tava uma porcaria para andar fiz essa melhoria galera tá procurando defeito aí e achei graças a deus carro ficou bom de andar tá top tá regulador aí paguei da lp setenta e setenta e sete reais é uma marca boa tá e essa mangueirinha aqui ó comprei aí acho que foi quatro cinco reais um pedacinho dois cinquenta eu acho era cinco reais um metro comprei fiz a melhoria tá aqui nessa parte de baixo aqui galera essa mangueirinha aqui ó tem que esquentar ela para ela poder entrar justinha no cano lá de baixo porque o cano é maior aqui no regulador ela pegou justinha sem precisar esquentar tá mas tá top tá funcionando o carro tá tá desenvolvendo bem a lenta ficou redondinha você pisa ele agora ele ele vai tá antes dava quadrado efeito que dá você pisava ele dava como se fosse um furo assim no acelerador e falhando o tempo todo estourando sabe aquela estourava que você percebia que estourava aqui dentro da da caixa do filtro de ar e agora o carro ficou cem por cento galera então troca galera troca regulador de pressão melhora a linha de sucção dele ali né da tomada de ar ali ó se a mangueira tiver folgada já troca a mangueira mesmo que ela seja original olha aqui eu tô rodeando na mão ó mesmo que ela seja original imagina isso aqui original deve tá o que mais de 20 anos no carro que é óbvio que vai dar uma entrada falsa de ar né a gente não não quer acreditar próprio né eu sendo mecânico né procurei joguei desengripante aqui não queria acreditar que fosse uma mangueira original que tivesse com problema um um regulador de pressão que fazia pouco tempo que eu tinha trocado que tava com problema mas a gente tem que procurar o defeito antes de desanimar do carro né galera e aqui procurando aí persistindo achei carro tá redondinho tá perfeito tá andando tá top de andar pisa acelera ele vai tá com toda a força e é isso aí rapaziada tem que ter paciência né nossos casos aí que são mais antiguinhos são mais usadinha aí tem que ter paciência para acertar o carro pessoal beleza então no vídeo de hoje era isso tá se inscreve no canal deixa o like ativo sininho para receber as notificações qualquer dúvida deixa aí nos comentários que na medida do possível tô respondendo todo mundo e é isso aí valeu um abraço